Monstruosidades, como é que vocês estão? Espero que bem, escuta. Trago um vídeo pra vocês aqui de como matar mais um Arm's Rumble. Exatamente. Galera, um combozinho filé. E não é com duas armas não. Primeiro você pega a 12, e a outra você já tem. É o taco de beisebol. Galera, simplão. Pra quem tá vindo pela PSN, eu também jogo no controlão. E o controlão é o seguinte, é só chegar no cara R2 quando você estiver distante, tentando se aproximar o máximo, funciona com qualquer arma. Mas se você se aproximar o máximo com a própria 12, você vai encostar nele, atirando, tentando acertar aquelas 5 balinhas que saem. E aí é só meter o redondo na cara dele. O cara não espera. Por enquanto ninguém sabe essa dica, galera. Eu tô matando muito. Como você pode ver, essa partida aí eu matei 18. Matei 18 e fiquei em primeiro aí, fora o show. Fechou? Então fica com o vídeo aí. Tem várias kills da hora. Você vai aprender muito com esse vídeo. Não se esquece de dar o like, se inscrever e ativar o sininho. Ajuda demais o monstro. Ajuda demais. Muito obrigado por assistir. Um abraço do monstro. E até mais. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.